Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi lançada hoje a plataforma de adesão aos planos econômicos. O portal vai permitir que poupadores das décadas de 1980 e 1990 possam reaver a correção da poupança. São poupadores que entraram na justiça em ações individuais e coletivas. O presidente Michel Temer disse que esse acordo garante o direito dos cidadãos, mantém a estabilidade do sistema bancário e vai injetar até 12 bilhões de reais na economia. As lembranças do dia em que ficou sem o dinheiro que poupou durante 40 anos de trabalho ainda estão frescas na memória do Disseu, de 80 anos. Na época ele enfrentava um câncer e a situação dentro de casa não estava nada fácil. Fomos dormir poupadores e amanhecemos sem nada. Isso foi realmente traumático em todos os sentidos. 27 anos se passaram. Disseu fez questão de vir do litoral de São Paulo, onde mora, até Brasília, para ver o desfecho da situação. Agora comemora e faz planos. Pretendo viajar um pouco, conhecer outros lugares da Europa e visitar a filha que mora nos Estados Unidos há 20 anos. Enfim, não faltam objetivos e nem oportunidade. Além do Disseu, cerca de 3 milhões de poupadores têm a chance de pôr um fim a uma disputa que se arrasta há décadas. Eles ingressaram na Justiça em mais de um milhão de ações coletivas e individuais para reaver a correção da poupança durante os planos econômicos Verão, Bresser e Collor, das décadas de 1980 e 1990. A adesão é opcional e será feita por lotes, de acordo com a idade do poupador. Caso o titular da poupança tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. A partir do momento em que recebe o pedido de adesão, os bancos têm 60 dias para analisar a documentação. Finalizada esta etapa, em 15 dias devem fazer o pagamento. As adesões devem ser feitas pelo site pagamentodapoupança.com.br. Os poupadores que têm direito a até R$ 5 mil vão receber o dinheiro à vista, sem qualquer desconto. Cerca de 60% dos poupadores estão nesta faixa. Já quem tem entre R$ 5 mil e R$ 10 mil vai receber uma parcela à vista e duas semestrais, com desconto de 8% no valor da indenização. A partir de R$ 10 mil, será paga uma parcela à vista e quatro semestrais, com desconto de 14% a 19% no valor das indenizações. As parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA, considerado o índice de inflação oficial. A disputa chegou ao fim após a entrada da Advocacia-Geral da União no caso, intermediando os interesses de bancos e poupadores. A ideia é que esses poupadores hoje recebam esses recursos e, ao mesmo tempo, as instituições financeiras tenham segurança e planejamento para aportar esses recursos sem qualquer tipo de risco à estabilidade do sistema financeiro nacional. O presidente do Banco Central destacou que o acordo acaba com incertezas que colocavam em risco a estabilidade do sistema bancário do país. O que nós fizemos é apenas apoiar para o bem público. Qual o bem público? Menos risco, menos incerteza e mais capacidade do sistema financeiro de fornecer mais crédito a uns juros mais baiados. O presidente Michel Temer destacou os impactos de natureza social, econômica e institucional da medida e afirmou que o acordo tem o potencial de injetar dinheiro na economia. Entre 11 a 12 bilhões de reais, ou seja, quem vai receber essas verbas naturalmente vai aplicá-las da mais variada forma. Como foi feito, aliás, quero apenas relembrar, no caso da liberação das contas inativas do fundo de garantia. Lucinda é só alegria com o fim dessa novela. Assim que resgatar o que tem direito, planeja gastar bem o dinheiro. Eu quero viajar, aproveitar a minha juventude, que logo termina, né? A previsão de melhora na arrecadação levou o governo a liberar mais recursos do Orçamento da União, que estavam bloqueados. O anúncio foi feito pelo Ministério do Planejamento e os recursos vão ser utilizados em obras do programa Agora é Avançar e também pelos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social. 2 bilhões de reais. Um alívio para os ministérios e órgãos públicos. Este foi o valor desbloqueado pelo governo federal no Orçamento da União, apontado no relatório de receitas e despesas. A liberação ocorre depois de um aumento na arrecadação. Há uma expectativa de uma renda ainda maior, com os leilões do petróleo. Nós tivemos uma notícia muito boa no bônus de assinatura. Então nós retiramos 12,2, mas temos 14,4 de bônus de assinatura. Mais uns 65 de demais concessões. Então isso gera, em concessões e permissões, um crescimento líquido de 2,3 bilhões. Também atrelado ao petróleo, exploração de recursos naturais, mais 2,58 bilhões. O relatório também apontou outras projeções para a economia. O governo federal reduziu para 2,5% a previsão do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Já a cotação média do dólar para este ano também mudou. Aumentou de R$ 3,27 para R$ 3,35. A boa notícia está na projeção da inflação. A expectativa é que em vez de 3,64%, o índice feche o ano em 3,11%. Se essa projeção se confirmar, a inflação vai ficar abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 4,5%. Eu vou manter a mesma disponibilidade potencial de R$ 112,632 para os órgãos. Estamos fazendo uma distribuição no próximo, no decreto do dia 30, de R$ 2 bilhões. E vou ficar com um bloqueio, que antes era de R$ 10,643, de R$ 9,114. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. R$ 10,643, de R$ 10,643. R$ 10,643, de R$ 10,544. Obrigado.